Olá, amores! Olha a novidade que eu fiz, gente. Fiz a capinha pra minha bíblia. Fiz com esse ponto aqui, ponto alto, esses espaços, fiz esses quadradinhos. Achei lindo. A minha bíblia tava com a capinha meia velha aí. Olha como ficou lindo. Amei. Aqui eu fiz esse detalhe aqui pra encaixar do outro lado também. Mesma coisa, mesmo modelinho. Então, bem rápido e fácil de fazer, meus amores. Olha, fiz aqui esse lado com esse ponto, só ponto alto, fazendo esses quadradinhos. E ficou assim. Ficou lindo. Amei, gente. Amei o resultado. Tava precisando. A minha bichinha tava velhinha. Olha a capinha dela. Aí ficou nova com a capa. Ficou bem lindo. Não ficou. Fiquei firme na medida. Fiz, trabalhei esses quadradinhos e arrodiei todos de ponto baixo. E ficou assim, ó. Não atrapalha nada, ó. Você pode mexer na bíblia. Olha, o acabamento aqui. Aqui você pode tirar pra lavar. Tá vendo, mano? O tamanho certinho. Já fiz medindo. Então, ficou o tamanho certinho já. Olha que lindo, amores. E aí, meus amores, se vocês gostou, deixe seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva no canal, meus amores. E se vocês quiserem o passo a passo, eu faço pra vocês. Quem tem bíblia, né? Quem gosta. Mas é bem fácil de fazer, meus amores. Então, você vai fazendo o tamanho. Se a bíbliazinha é pequenininha, vocês fazem só dois, né? Com a sequência de dois quadradinhos. A minha era um pouco grande. Então, eu fiz com três. E cada um desses conta onze pontos. Onze pontos, pula um de base. E o começo é aqui, do outro lado. Então, aqui tem um ponto, só e uma correntinha. Então, eu fiz com onze pontos, e separado por uma correntinha, mais onze pontos, separado por uma correntinha, mais onze pontos. Então, o início dele foi onze, mais onze, mais onze, trinta e três, cento e quatro, trinta e cinco, e quatro correntinhas. Então, trinta e nove correntinhas. Eu comecei a minha, esse, esse lindo, capa pra minha bíblia. Então, amei, tô apaixonada. Eu achei lindo. Então, achei que ia sair esse resultado. Tive essa ideia de última hora, pra poder encapar. E amei. E o bom é que a gente pode, né, quando tiver sujo, tirar pra lavar, e colocar de novo. Então, é isso, meus amores. Fim só mostrar essa novidade que eu fiz. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.